Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão mas três dias após a sua morte ele ressuscitará os discípulos porém não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar eles chegaram a Cafarnaum entrando em casa Jesus perguntou-lhes o que discutiais pelo caminho eles porém ficaram calados pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se chamou os doze e lhes disse se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos em seguida pegou uma criança colocou-a no meio deles e abraçando-a disse quem a acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo e quem me acolher estará acolhendo não a mim mas aquele que me enviou caríssimo irmão caríssima irmã não é raro que as pessoas procurem no tempo em que vivemos muitos recursos que se chamam auto-ajuda vi há pouco tempo uma propaganda de um livro do padre Zezinho que falava de alter-ajuda quer dizer ao invés da gente querer simplesmente se ajudar fazer uma opção diferente de ajudar o outro quando vi essa capa eu me recordei de uma afirmação do grande São João da Cruz onde você não encontrar amor coloque amor e vai encontrar amor quando nós queremos simplesmente afirmar a nós mesmos especialmente quando isso deturpa ou se deturpa no autoritarismo na violência contra as outras pessoas nós não produzimos frutos no entanto quando nós nos colocamos numa atitude de serviço de sustento sustentáculo ajuda amor liberdade acolhimento a nossa vida ganha sentido ganha valor quando eu penso que deve ser uma espécie de esponja absorvendo todos os apoios o máximo que eu vi é como se fosse uma lagoa fechada uma água que pode ficar parada quando o nosso Senhor quer que nós sejamos fonte a fonte que sai de si mesmo a fonte que se abre para gerar a vida a fonte que oferece água pura e a água pura que nós temos a oferecer é a do amor é a do serviço da disponibilidade de oferecernos totalmente às pessoas que nosso Senhor nos ajude a dar esse passo esse salto de qualidade em nossa existência é a nossa forma de viver a palavra de Deus porque você sabe que o nosso propósito é cada dia com brevidade oferecer a mim e a você o caminho para que a palavra de Deus que é a palavra de vida eterna seja colocada em prática ae 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 A CIDADE NO BRASIL